Eu já admiti que eu não sei mais partir E de bar em bar terminei no mar E encontrei minha ressaca E de bar em bar qual é o meu lugar Se eu me solto você me arrasta E agora eu não quero mais manter a minha paz Eu gosto do caos que você me traz E agora eu não quero mais manter a minha paz Eu gosto do caos que você me traz Eu gosto do caos que você me traz Eu já me proibi De pedir perdão, de me sabotar, de me arriscar Tentar me redimir E de bar em bar terminei no mar E encontrei minha ressaca E de bar em bar qual é o meu lugar Se eu me solto você me arrasta E agora eu não quero mais manter a minha paz Eu gosto do caos que você me traz E agora eu não quero mais manter a minha paz Eu gosto do caos que você me traz Eu gosto do caos que você me traz Me dizer qual bar você vai estar Como é que eu vou voltar pra casa Me dizer qual bar vou te procurar Quando eu me solto você me arrasta Eu gosto do caos E agora eu não quero mais E agora eu não quero mais E agora eu não quero mais Eu gosto do caos que você me traz 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 Obrigado.